A nossa entrevistada, a dona Remy, que durante mais de 20 anos frequentou a intimidade do grande astro do pop, Michael Jackson, que amanhã, faz cinco meses que ele faleceu. E tem muitas curiosidades, as pessoas na rua querem fazer perguntas. Tem até uma pessoa que quer fazer uma pergunta, que a nossa produção gravou. Deixa eu ouvir o que ela perguntou. Eu queria saber se o Michael Jackson tinha alguma mania. Ele tinha alguma mania, dona Remy? Mania? Muitas? Quais? Por exemplo, ficava deitado até alguém vir. Mania de comida. Não era qualquer comida que ele comia. Tinha que ser vegetariana? Tinha que ser vegetariana. E entre as vegetarianas, só algumas coisas que ele comia também? Muito poucas coisas. Quais eram basicamente as coisas? Bom, peixe, o vegetariano pode comer, mas ele dizia que ele não tinha valor de tirar o peixe da água e botar na frigideira. Ele tinha dó do peixe? Tinha dó do peixe. Então, não comia o peixe de dó? Não comia o ovo, ele dizia que o ovo saiu da galinha e era galinha. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que explicar a ele que não, que o ovo chegar a ser uma galinha leva muito tempo. Tem que ter um sonho de processo. E você tinha que explicar? Dentro da gema de ovo tem um pedacinho de coisinha mais duro, meio vermelho. Aquilo ali é a galinha, mas o resto do ovo você não tem nada a ver com aquilo. Não vai matar ninguém esse coberto. Convenci ele, porque aí eu podia pôr e eu ia pôr mesmo, porque eu sei que aquilo não tinha nada que iria fazer mal a ele. Nem a galinha. Não precisava, né? A galinha já tinha botado o ovo, né, dona Reni? Ah, que dilema. Então, essas coisas ele levava muito a sério. Era muito exigente na matéria de fazer seu show. Ele queria certeza que estava agradando as pessoas. Então, ele começou com aquela luva, deu pé, todo mundo tinha uma luva, ele mandou fazer de pedrinha e tudo. De brilhantes. De brilhantes. A meia também tinha... A meia branca, que tinha alguém que lavava, tinha um monte de meia branca na gaveta? O dilema era gaveta, meia mais meias, muitas. Quem comprava as meias pra ele? Tinha figurinista que trazia as meias pra ele? A mãe, às vezes, comprava os bordadores daquelas camisas bonitas, aquelas jaquetas bonitas que ele tinha, também tinha sempre duas, três meias. Ele que inventou essa moda da meia branca e sapato preto, vocês lembram? É. Todo mundo usava meia branca e sapato preto. E calça curta. E calça curta. É, não, era a moda que ele fez. Pois é, ele pegou. Não, ele tinha... Pode ver como é que a menina tá visto. Não, a menina tá até hoje de preto, só não veio de meia branca porque ela é vaidosa e veio de salto ali, senão aquela que se acha sósia dele, tá ali na plateia, né? Ela não tem a meia preta? Não, ela tá sem meia, mas ela não veio fantasiada, ela acha que o rosto... É, é o estilo dela, ela anda assim normalmente. Tá bom, tá bom. Ela chupou metade do estilo dele, o resto ela deixou mais ou menos assim. Mas ela... Ele tinha muitas manias, então. Muitas manias. Manias saudáveis, não era nada grave. Por que que ele tinha confiança na senhora? Como eu te disse, eu sou testigo de Jeová. Testemunha de Jeová. Ele também era testemunha de Jeová. Ah. E a base do testigo de Jeová, em primeiro lugar, é o amor. Amor de princípio, amor a gato. Certo. Depois, você pode mentir, pero não deve. Porque quando o poder e o dever é duas coisas completamente... Então ele sabia que na sua companhia ele podia contar... Ele podia contar, ele podia sentar e comer. E ele comia. E parece que a dona Remy comia comida antes dele, era aprovador oficial. Isso era uma brincadeira, mas funcionou. Funcionou por quê? Funcionou por quê? A primeira vez que eu levei duas colheres, eu disse... Por que que eu tenho duas colheres? Eu digo, porque uma eu vou comer primeiro. Por quê? Porque você não é o rei, eu sou o provador do... Então eu tenho que provar a comida para o rei. O provador do rei. Ah, ele riu e contou aquilo para o meio mundo. E aí ele começou a contar, comer e comer junto. Aí nós fazíamos dali, saíram outras brincadeiras. Porque um dia eu falei, Maica, eu estou sentindo estranha. Acabei de comer essa comida. Será que alguma coisa aconteceu? Ele disse, eu também. Ah, vai. Então, será que nos envenenaram? Eu disse, e agora, Maica, como é que vai ser o show? Daqui a pouco você tem que estar se vestindo. Eu estou te dizendo para você me ensinar a fazer esse passo. Você não quer? Agora você está frito hoje. Porque você vai morrer aqui, eu vou morrer aqui. Não vai acontecer nada. Ah, meia hora de riso. Enquanto ele estava rindo, ele estava comendo o que eu queria que ele comesse. A gente já imaginou? Era uma babá de luxo, meu. O homem não comia. Não gostava de comer. Tem mais perguntas lá na plateia e eu quero fazer a pergunta da pedofilia também. Se ele abusava de menino ou não. Se ele era gay. Era gay? Não. Não com ele bem grande. Não era gay? Não, não. E esses casamentos com essas mulheres estranhas, que não era muita mulher, companheira, uma enfermeira para ter o filho, depois aquela filha do, como chama? Do Elvis Presley, Priscila Presley. Ah, aquele casamento foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Foi? Foi, porque ela também não tinha vida, ela não teve infância, nunca foi menina. Quando casou com ele, era dois meninos brincando, de mãozinha dada, correndo nos parques. Bom, mas eram amiguinhos ou eram? Deixando no chão, virando as pernas para cima. Mas era amiguinho ou era uma mulher? Eles transavam, por exemplo, eles tinham vida sexual? Não, não creio que eu ouvi isso. Porque tão pouco era o caso dela, o mais que ela sentiu nele, foi um amor de amigos, dois meninos brincando. Sim, dizemos sozinhos demais, eram dois maiores abandonados. Eu tenho essa teoria sobre o Michael Jackson, sabe? Ele era um solitário, um grande solitário. Deixa eu ver a outra pergunta que tem para fazer, depois eu vou querer saber do abuso dos meninos, das crianças. Ah, eu estou muito interessada em dizer isso. Vamos ver, vamos lá ouvir a outra pergunta. Eu gostaria de saber o que mais marcou e o que mais você sente saudade do Michael. O que eu mais tenho saudade dele? Eu vi aquele pedaço de melancia, segurei duro aqui para não chorar. Verdade. Porque o pedaço de melancia agora tem um significado muito doído e feliz ao mesmo tempo, porque ele fez muita gente feliz. Eu sou uma delas. Ah, que bonito isso, Remy. Bacana. Agora, a história da pedofilia, Remy, ele levava os meninos em casa e ele ficava brincando de amiguinho, que nem ele brincava com a filha do Elvis Presley? Ou ele... Não, não, era uma brincadeira diferente. O que que eram esses meninos? Ele perguntava o que eles queriam, ele dava conselho para eles fazerem os trabalhos de escola, adquirir cultura, estudiar, ser bons filhos, respeitar as pessoas. Ele ensinava tudo isso. Mas não tinha, você acha que não tinha essa história de pedofilia? Não, não tinha, não. Abuso sexual? Não, não, não. Ele não dormia com os meninos na mesma cama? Você não foi acordar algumas vezes o Michael Jackson e você estava com outra criança na cama? Olha, agora sim, eu vou dizer para você algo bem impossível. Eu dormi com o Michael Jackson, nós dormimos juntos, eu dormi com o Michael Jackson, Sean, o filho do Beatle e o Manoelzinho, aquele pequenininho. Durante quase três meses juntos, eles dormiam no quarto quando tinha aquelas camas de... Beliche. Eu, como tinha que levantar cedo e cuidar deles, e nem tampouco eu subi lá em cima, eu dormia na primeira cama e eles dormiam na última. Olha, Remy, essa entrevista está curta para nós aqui. Você vê que eu já estou me avisando que eu tenho que acabar, eu tenho que agradecer a sua companhia e não posso saber de todas as coisas que eu gostaria. Mas você garante que ele não tinha essa coisa de pedofilia? Absolutamente não, era um respeitador. Michael Jackson era um cavaleiro, um homem culto, fino, educado e amoroso. Querida, obrigada pela sua presença. Eu sei que agora você vai visitar todas as primas lá em Curvelo, a turma toda aqui do Brasil. Curvelo está cheio de vidas. Aproveite, está aqui o Daniel, que é do nosso lado. Obrigada para você que tem em casa pela sua audiência, pela sua companhia, né, Daniel? É isso aí, obrigado, pessoal. Gostei muito também da entrevista, muito bacana. Eu queria amanhã uma receita especial para vocês, não percam, 20 para as 10 estaremos aqui, não é isso? Tchau, pessoal. Até amanhã.